não vou forçar só um fisgar porque isso aqui é difícil de fisgar vai para cima dele então vai que ele tá lá ainda eu botei fé mesmo e vamos garoto E aí E aí E aí o será mano Tá, tá aqui Tá aqui, é bom De boa E aí, Elias? Tá destravado Você vai querer o que? O pulsar, o boga Aí, Felipinho, olha teu spinner aí Protótipo do Felipinho, rapaz Rapaz, ele tomou uma linha que não parecia ele não Ih, açuzinho Pega na boca Pegou o canivete, jubichão, rapaz Ah, garoto Olha aí, ó, ó, Felipinho, tá aí, ó Aprovado teu spinner, meu garoto Nossa, esse não soltava não, hein? Vamos tirar uma fotinha dele aqui E já vamos liberar o bichão Elias Toca pra fora um pouquinho aí, por favor Aí, meus amigos Olha aqui, ó Um paca-açu Aqui no Rio Juma No spinnerbait do meu amigo Felipinho Que mandou pra eu testar aqui na Amazônia Pra ver se aguentava Tá aguentando E tá pegando, viu? Esse aqui não escapava não, ó No canivete Como tem que ser Já vamos aproveitar e vamos soltar ele aqui Elias Vem cá, garoto Um paca aí dos seus 66, né, Elias? Por aí Rapaz, foi briguento, hein? Foi pro pau Atrapalhou todo mundo Vai, garoto Cheirinho Vai-te embora, vai? Vamos lá Ó, pessoal Vou mostrar aqui, ó Um detalhe pra vocês Esse aqui é uma isca Que vem fazendo muito sucesso Aqui na Amazônia O spinnerbait, tá? Quem precisar Fala com o Felipinho lá da SF Top demais Fechou? Nossa, não tava gravando Não acredita Tá aqui É, Elias Pra quem não entra na água Saiu Aguenta aí Fica aí Opa, pacão Vem cá, pacão Já pega o bobo aí Ai, garoto Vai lá Pode ir lá Dá ele na tua mão aí Ui, foi pro pau de novo Bobeei Achei que não tinha mais aqui Tranquilo Pode ir Contigo Caraca, que paca brabo, mano Tá, mas é bom o peixe, cara Ai Se bobear, eu bati 70, hein Pode vir Moço, que paca brabo É, eu acho que eu bati o 70 É, eu acho que eu bati 70 agora, hein Ah, meu garoto É, eu acho que eu bati 70 agora, hein Aí, meu garoto Aí, ó Aí, ó Esse pá, cadê o trabalho, moço? Rapaz 20, 40, é Deve beirar seus 70 aí, ó Belo peixe, hein Aí, ó Aí, pessoal Aí, pessoal Não vou mentir pra vocês, tá? Pensa numa tarde, ó Pensa numa tarde, num dia difícil de pesca Mas rapidinho aqui, ó Deu uma mudada aí no tempo Entrou dois peixes bons Esse aqui a gente até vai medir Vamos ver se a gente bateu 70 hoje Quase, hein Aí, ó 60 66, galera 66, aí, ó Esse deu trabalho pra gente também Botou a gente no pau E o Elias teve que ir lá tirar, hein Mas vamos aproveitar Vamos bater umas fotinhas dele aqui E já vamos soltar Beleza? Opa Aí, ó Mais um pacão aqui do Juma Graças a Deus Saiu mais dois peixinhos aí pra nós Vai, garoto Vai lá Crescer, meu menino Rapaz É isso aí, pessoal Um dia bastante difícil Mas com persistência A ajuda do guia é bom A gente vai atrás Tamo junto, Elias? Tamo sim Bora lá Sempre Aí, Felipinho SF Pro Iscas Rapaz, tu me dá muita sorte E muito azar Porque eu tô com o teu spinner aqui na Amazônia E olha o que ele tá pegando Era pra ele tá pegando Tucunaré Mas ele tá pegando traíra, Fih Aí, isso não me ajuda não, né? Aí, ó Ai Ô, bonita Se tu tinha olho Tu tinha Vai Oi, pessoal Chaterzinho Reforçado Eu pedi pro Felipe fazer 6 barra 0 pra mim Só pra Amazônia Mas pegou uma traíra aí, ó Vamos ver Se a gente dá sorte Pegar um tucunaré com ela Esse eu vi que ia bater Esse eu vi que ia bater Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Agora vai. Opa! Aí, garoto! Minha tucuna! Boa, facão! Vem cá! Tá chalitado, hein? Aí, garoto! Dá um showzinho aí! Vem aqui pra gente, já! Logo cedo! Tava lá na pauleira, né, meu filho? Que lindo! Ah, garoto! Olha! Começou o meio-dia, hein? Açu! Açu, cara! Chalitou aí, neném! Olha aí, moçada! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Garoto! Vem aqui! Aí! Rapaz, você tá incomodado, né? Também! Pai, vamos ter que fazer uma cirurgia aqui no bichinho, viu? Percebi que você tá incomodado, garoto! Jamelou, já! E aí, eles... Vai por cima ou vai por baixo, será? Por baixo, velho! Ah, tá! Pupa da boca! Passa! Ó, ó, ó! Não acredito que ele tá ficando! Aí! Ó, hein? Ah! Trazinha, safada! Aí, ó! A isca tá prontinha! Caralho! Demorou pra acertar a isca, hein? Olha aí, pessoal! Claro, a gente tá usando uma isca bem maior do que o... o que seria fácil pra ela morder, né? Tão usando aqui uma isca de doze centímetros se tivesse uma zig-zarinha aí pegar bem mais fácil mas pra gente, só pra mostrar aí pra vocês, ó a quantidade de traíra que tem aqui na marzona é demais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto